Até que provem o contrário. Artigo 3º, inciso 6º, afastar o efeito de normas infralegais desatualizadas, ou seja, criar um mecanismo para que o cidadão, para que uma empresa possa provocar o Estado para rever as suas regras, normas, quando elas estiverem desatualizadas com as melhores práticas internacionais, ou seja, manter a legislação brasileira infralegal de acordo com as melhores práticas internacionais. Artigo 3º, inciso 7º, imunidade burocrática para inovar quando não houver risco à saúde, segurança, questões sanitárias ou não houver o uso de tecnologias ou materiais restritos, ou seja, permitir a inovação, simplificar o processo de inovação, de melhoria de modelos. Artigo 3º, inciso 8º, respeito aos contratos empresariais privados. Então, dentro dos contratos empresariais, respeitar a autonomia de vontade das partes. Então, seguindo uma tendência também mundial. Artigo 3º, inciso 9º, obrigar a autoridade, o governo, a fixar prazo para os seus pedidos de licenciamento, autorização, permissão para atuar. E quando esse prazo fixado pelo próprio governo não for respeitado, criar a figura da aprovação tácita, que já existe também em muitos países envolvidos, é uma prática comum, ou seja, o governo tem autonomia para fixar o prazo, mas uma vez fixado o prazo, ele é obrigado a cumprir, senão existe uma aprovação tácita. Evidentemente que isso não vai se aplicar em atividades de alto risco que possam causar algum tipo de dano para a sociedade. Artigo 3º, inciso 10º, fim do papel, ou seja, queremos botar o Brasil digital, permitir respeitadas as normas que vão ser definidas em regulamento de digitalização ou de micro filmagem de documentos, permitir o descarte. Então, nós não vamos gastar milhões de reais com arquivos que dificultam a busca de documentos, encarecem o processo e dificultam, inclusive, a fiscalização. Temos outras mudanças também de leis correlatas, que estão dentro da medida, no sentido de aumentar a segurança jurídica, no sentido de aumentar a crença nas instituições democráticas, de uniformizar procedimentos, mas que tudo vai criar um ambiente de negócios melhor no Brasil, vai melhorar a competitividade do Brasil e vai aumentar a liberdade econômica, que tem uma alta correlação com índices de desenvolvimento humano. A nossa equipe está aqui à disposição para receber qualquer pergunta e responder às perguntas pertinentes ao tema da medida provisória de liberdade econômica. A equipe de comunicação tem a íntegra do texto e uma apresentação detalhada com exemplos para distribuir para os veículos de comunicação, para os jornalistas aqui presentes. Bom, a primeira pergunta é da Carla Araújo, do Valor Econômico. Só queria aqui mostrar, a gente fez um documento com esses dez direitos, a gente vai distribuir isso para poderem ser utilizados, para as pessoas conhecerem e fazerem uso disso no seu dia a dia. Boa tarde. No artigo 18 tem uma lei e alguns incisos revogados do Código Civil. Eu queria saber o que são esses incisos revogados e essa lei exatamente, o que muda? Senhora, você pode responder? Obrigada. Não tem nenhuma revogação do Código Civil aqui. Não, o artigo 18 não revoga nenhuma disposição do Código Civil. Ele revoga a Lei Delegada nº 4, que é uma lei que já tinha caído em desuso, mas é simbolicamente importante para nós, porque ela representou o tabelamento de preços que causou a hiperinflação nos anos 80. Então, a gente está revogando ela, a gente está revogando algumas outras questões para garantir o efeito vinculante. Não existe qualquer revogação no Código Civil. Na verdade, o que há é uma nova redação em alguns dispositivos do Código Civil, mas não há nada que esteja sendo revogado de lá. Se vocês quiserem ser mais específicos em algum dispositivo do Código Civil, estamos à disposição. Um exemplo do Código Civil que está sendo alterado é o artigo 50. ... do Código Civil, da Lei das Sociedades Anônimas e da Lei de Falência. Poderia, por favor, explicar o que altera exatamente? Sim, no Código Civil estão sendo acrescentados incisos ao artigo 50, que trata da desconsideração da personalidade jurídica com vistas a incorporar uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que aquele pequeno empreendedor que às vezes não consegue litigar até as instâncias superiores do nosso Poder Judiciário, tem a garantia de que essa jurisprudência lhe será aplicada também nas primeiras instâncias, visando dar uma maior segurança de que, por exemplo, ele não responderá com seu patrimônio pessoal, se não forem constatadas e provadas determinadas práticas que tipificam a fraude que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a exemplo de pagamento de contas pessoais pela empresa ou o contrário, sem o que não será possível se aplicar o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Isso está sendo acrescentado e sendo dada uma nova redação ao Código Civil. Não se trata de uma revogação de dispositivos do Código Civil, se não que o aprimoramento desse artigo. Fala no microfone, por favor. Em todo tipo de delito, de crime por parte da empresa, vai haver desconsideração da personalidade jurídica, é isso? A personalidade jurídica, a desconsideração dela, tal como disposto no artigo 50 do Código Civil, é uma norma geral do nosso ordenamento jurídico. Ela convive ao lado de disposições mais específicas. Por exemplo, na lei de falência ou no Código Tributário Nacional. E eu lembro que a própria lei de falência também está sendo alterada na sequência para permitir que o sócio da empresa falida somente responda pelas dívidas da empresa falida se estiverem caracterizadas as condutas que agora tipificam a fraude que está no Código Civil, no artigo 50. Então, existem outros dispositivos na legislação que tratam, sim, da desconsideração da personalidade jurídica, mas o artigo 50 é muito utilizado quando não há uma disposição especial e ele está sendo aprimorado. E o artigo 50 é o que, secretário, desculpa? É o artigo 50 do Código Civil que trata da desconsideração da personalidade jurídica. É importante para nós destacar que o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que garantir a segurança jurídica no país. Já existe uma interpretação do artigo 50 consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Pessoas mais vulneráveis não conseguem recorrer até o Superior Tribunal de Justiça. A gente está aqui colocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no artigo 50, através de incisos. É disso que se trata essa alteração do Código Civil. E na lei das sociedades anônimas e lei de falência, o que é alterar? Foi alterar. A principal alteração na lei de sociedades anônimas é a possibilidade da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, retirar burocracias e exigências da própria lei das SAs para pequenas e médias empresas. O que acontece hoje é que muitas empresas preferem abrir o seu capital no estrangeiro, ou seja, em vez de trazer o investimento para o Brasil e trazer o capital para o Brasil, dado o altíssimo nível de exigência, eles vão para o estrangeiro. A partir de agora, a CVM vai poder equalizar com o padrão mundial. E que tipo de exigência vai ser retirada? São exigências que versam não somente sobre determinados tipos de comprovante, mas, mais importante, exigências muito custosas sobre o modelo da sociedade anônima que ela precisa ter para se manter no Brasil. Um clássico exemplo é a formação dela, os valores, as obrigações de publicação, de balanços e todas as outras questões que, pelo alto custo, inviabilizam que no Brasil isso ocorra. Então, você tem empresas brasileiras querendo captar investidores brasileiros, indo para o estrangeiro para pagar impostos no estrangeiro e prejudicando a todos nós, não só a empresa, mas ao país como um todo. Não, não é essa a questão. Esse é um dos exemplos das exigências que existem e que a CVM vai poder analisar. Aí a CVM que vai decidir quais são as normas que vão ser retiradas? Ela vai poder definir qual que é o regime para pequenas e médias empresas. Ok. E só para o valor? O corte é feito pela CVM de acordo com padrões internacionais. E só em relação aqui a esse primeiro princípio da liberdade de burocracia, essa questão do que é a atividade de baixo risco vai ser definida por uma outra lei, como é que vai ser definida, se vocês poderiam exemplificar que tipo de atividade poderia ser considerada de baixo risco. E aqui também fala que é independentemente do tamanho da empresa. Então, grandes empresas também poderão atuar sem licença, sem avaraz e etc. A questão principal é se a atividade gera risco ou não gera risco, e não o tamanho da empresa. Você pode ter uma empresa pequena de alto risco que precisa passar para o processo de licenciamento, de alvará, etc. Então, o objetivo é esse. Se não oferece risco para a sociedade, o Estado não precisa intervir. Então, esse é o conceito que está por trás dessa medida. Vou dar um exemplo. Uma atividade de corte e costura, uma atividade de sapateiro, uma atividade de uma loja de roupas, não oferece risco à sociedade. Então, vamos deixar de exigir dessas atividades que tenham alvará, autorização, licenciamento, para que o Estado possa focar sua energia nas atividades de médio e alto risco que realmente oferecem algum tipo de risco para a sociedade. Então, nós precisamos ter foco. Quem define isso aí são os municípios, mas se os municípios não definirem isso aí, vai haver uma regra geral estabelecida ou pelo Presidente da República ou pelo Comitê Gestor do CGCIM. Vamos fazer a regulamentação nos próximos 60 dias. Secretário, mesmo alvará, por exemplo, de bombeiros e de outras questões, também vão ser suspensos, por exemplo, vigilância sanitária para lanchonete, alvará de bombeiro para uma oficina de corte e costura, como o senhor citou, isso também vai ser suspenso? Que alvará que a gente está falando? Se for uma atividade de baixo risco, não vai necessitar nenhum alvará. Se for atividade de baixo risco. Mesmo no setor alimentício? Se for classificado como baixo risco. Tem que verificar se alimentício vai ser baixo risco ou não. Mas se for atividade de baixo risco, não vai necessitar. Um ponto só importante é que a própria Anvisa já faz e faz esse tipo de corte. E é muito importante clarificar, a gente está tirando o ato público de liberação. A fiscalização, que é onde de fato acontecem essas questões, ela continua completamente de pé. Então, o que você vai ter? Você vai ter essa lista de atividades, quando você defende do corpo de bombeiros, pelo corpo de bombeiros, da violência sanitária pelo órgão sanitário do município, se não pela Anvisa e assim por diante. E você vai dizer, para essas, a minha fiscalização é depois. É somente isso. Só complementando, porque foi dito também, além do baixo risco, a questão das empresas de grande porte. Quando nós estamos falando da norma do inciso primeiro, são atividades para sustento próprio ou de sua família. Então, além de ter que ser uma atividade de baixo risco, ela também tem que ser para sustento próprio ou de sua família. Então, não é um empreendimento grande, só para que não haja confusão com, eventualmente, algum outro dispositivo dessa norma. Secretários, eu entendi que a regulamentação vai ficar por parte da CVM, mas a pergunta é, a lei já autorizaria que as empresas, ela confere para a CVM o poder de liberar as empresas a não publicarem balanços, as pequenas, no caso? Não, nem de longe. Aliás, a publicação de balanços talvez não seja nenhum dos pontos que a CVM possa baixar para as pequenas e médias empresas. Essa é uma norma de efeito restrito, ela basicamente só entra em efeito quando tiver uma regulamentação da CVM. O que a gente faz é, pela hierarquia da norma, ou seja, pelo fato de que os requerimentos estão em lei, a gente fala, a CVM poderá, e ela pretende fazer isso, poderá retirar alguns requerimentos para pequenas e médias empresas. Quais são os requerimentos? A CVM precisa de um longo e detalhado estudo que já está sendo realizado em paralelo para que ela possa fazer. O que a gente faz é abrir a possibilidade da norma, como padrão internacional, você deixa que o regulador tenha mais flexibilidade do que o legislador para requerimentos burocráticos e você fala, para pequenas e médias, A e B não é necessário ou é necessário de uma maneira diferente. Não significa de forma alguma que um dos requerimentos, que é a publicação de balanço, seja aquele que a CVM julgue que deve cair para pequenas empresas como startups. Mas se a CVM definir, uma coisa que vai caber a ela, eu tenho certeza que ela vai fazer em conjunto com o mercado. Mariana Carneiros, da Folha de São Paulo. Oi, tudo bem? Aqui, Mariana. Eu queria entender um pouco, só o exemplo do baixo risco que o senhor já disse antes, secretário, sobre, por exemplo, o senhor deu o exemplo da costureira, é uma atividade de baixo risco. Mas se existem 30 costureiras numa sala, aí tem outras questões a serem observadas, se tem muito barulho, se tem iluminação adequada, se tem ventilação adequada, enfim. Essa qualificação do que é alto risco, médio risco, baixo risco, quem vai fazer e quais serão os critérios que vão definir isso? O senhor quer responder? De novo, a competência é dos municípios, se eles não fizerem vai haver uma regra geral. O objetivo é oferece risco para a sociedade ou não oferece. E como o doutor Sérgio bem lembrou, tem que ser uma atividade para sustento próprio. Então, não vai poder ter uma dimensão muito grande. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora da regulamentação, para você realmente focar naquelas atividades que são de próprio sustento, uma atividade menor, que hoje o cidadão fica precisando pedir alvará, licença, autorização e tal, e acaba ficando na informalidade. Então, vamos estabelecer que a regra, se for baixo risco, já é de não precisar. E como o Jean-Luc colocou, isso não tira responsabilidade. Você ainda é obrigado a agir dentro dos parâmetros legais, você ainda vai ser sujeito de fiscalização e se você não se enquadrar, você vai poder ser autuado. Para nós é muito importante pontuar o seguinte, o grande empresário, ele consegue arcar com a burocracia, ele consegue passar pelo tempo, contratar vários despachantes e vencer o entrave que é o brasileiro. Essa é uma medida para os pequenos, porque eles, que representam a maior força empregadora do país, não conseguem vencer. A gente está na crise, eles precisam contratar, eles querem contratar, mas eles têm que esperar às vezes meses ou anos, em algumas situações, para uma atividade que o próprio município tenha um consenso que é baixo risco. Então, esse foi o espírito pelo qual a norma foi desenhada, para os pequenos. E a outra pergunta é só uma questão legal, porque muitos desses alvarais são de exigência dos municípios. Nós estamos aqui tratando do governo federal. Como é que vai ser a interface legal com cada um dos 5.500 municípios para mudar a norma, para que seja todo mundo igual? Não tem a disputa entre um município e outro. Ah, aqui não precisa de alvará. Na cidade do lado, precisa, enfim. Mariana, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de esclarecer. Nós estamos editando uma medida provisória que é uma norma geral. Uma norma geral de competência da União. Portanto, ela não afasta a competência legislativa dos municípios para legislarem sobre interesse local. Especificamente sobre a questão do baixo, do médio ou do alto risco, a medida provisória, ela diz como vai ser isso, especificamente no parágrafo 2º do artigo 3º, dizendo que, em primeiro lugar, valerá a disciplina da legislação local, seja ela municipal, distrital ou estadual. Em não havendo essa legislação, vai-se passar a legislação geral da União, que no caso vai ser ditada por meio de um decreto que vai definir o que é o baixo, o médio e o alto risco. Enquanto esse decreto não for editado e se não houver a legislação do município, do Estado, do DF, valerá resolução do Comitê Gestor da Rede CIM. Essa é uma premissa que a gente tem que ter em termos de interpretação jurídica da norma, por se tratar de uma norma geral de direito econômico. Direito econômico é uma matéria de... é uma competência concorrente legislativa entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E os municípios podem legislar sobre interesse local. Portanto, quando, por exemplo, essa medida provisória coloca balizas para você desenvolver uma atividade econômica, tendo a sua liberdade de horário, tendo a sua liberdade de local, tudo isso vai ser lido em consonância com a legislação municipal que, dispondo do interesse local, pode colocar algumas balizas para o desenvolvimento dessas atividades. O importante e o fundamental é que essa atividade normativa, legislativa do município, dentro da sua liberdade, dentro da sua competência, vai ter que obedecer esses parâmetros que agora são dados na norma geral da União, editada por meio da assuntura provisória. Marcela da Reuters. Oi, boa tarde. Dentre esses 17 pontos que foram elencados aqui no release, eu gostaria de saber se o Ministério tem uma estimativa de qual vai impactar de maneira mais positiva a economia e se há algum tipo de número já que a gente pode divulgar a respeito. Por exemplo, na questão da CVM. Existe um número de quantas empresas deixaram de captar ou quanto deixou de ser captado porque tudo era muito complexo, quanto poderá passar a ser captado aqui no Brasil com essa simplificação. E depois é um esclarecimento acerca do ponto 14, liberdade contra abusos. Cria-se o abuso regulatório, situação em que o regulador passa dos limites permitidos pela lei para prejudicar o cidadão. Isso me pareceu um pouco solto, eu queria entender de fato que situação é essa. Obrigada. O primeiro aspecto que você perguntou, é difícil mensurar o impacto da medida, já que isso dependeria do modelo microeconômico muito sofisticado, nós não temos isso aí, mas entendemos que vai ter ainda esse ano um impacto positivo na economia, principalmente para pequenos e médios negócios. Especificamente sobre o abuso regulatório, seria o artigo 4º da medida provisória de liberdade econômica, que cria algumas garantias da livre iniciativa e coloca que o Estado, as normas não podem ser utilizadas para criar reserva de mercado, para redigir anunciados que impeçam a entrada de novos competidores, criar privilégios exclusivos para determinado segmento econômico, exigir uma especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim almejado, redigir anunciados que impeçam ou retardem a inovação e adoção de novas tecnologias, medidas que aumentam o custo de transação sem demonstrar os benefícios, que criam demanda artificial ou compulsória de produtos, serviços ou atividade profissional, que introduzam limites à livre formação de sociedades empresariais ou que restringam o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre determinado setor econômico. Então, estão elencadas todas as atividades, as ações que podem configurar abuso regulatório. Isso é uma constatação que algumas vezes, principalmente em estados e municípios, pode haver a captura do órgão regulador. Isso é uma medida que acontece. Então, para você coibir isso aí, você fortalece as medidas para o cidadão, para o empreendedor, para o empresário poder contestar a eventual medida que ela não é proporcional, razoável ou se mostre excessiva. Pedro, da Agência Brasil. Boa tarde. Eu queria... Bom, o senhor comentou que não dá para ter uma ideia de quantas empresas eventualmente poderão ser alcançadas por essa medida provisória. Rapaz, daria para... tem uma estimativa, por exemplo, do governo em relação... Quer dizer, atividade de baixo risco. Até quantos... quanto de burocracia essa MP remove, por exemplo, para uma atividade em geral de baixo risco? É evidente que isso pode variar de município para município a partir de uma regulamentação, mas dá para ter uma ideia do impacto, assim, numa atividade convencionalmente de baixo risco, o que ela passa... E, por exemplo, você falou que isso também, hoje em dia, essa burocracia gera informalidade. Dá para ter uma ideia de quantas atividades poderão passar a ser formalizadas a partir disso. E só para ficar claro, então, os governos municipais poderão, por exemplo, estabelecer diferentes... quer dizer, uma atividade que é, como a colega perguntou, nenhum município que é de baixo risco e outro pode não ser considerada, ou a medida provisória, ela não permite isso, se uma coisa vai ter que se equivaler à outra. Agora, você pode ter, começar pela segunda questão, você pode ter diferenças entre municípios. Isso é saudável, isso gera uma competição regulatória nos municípios para que tenha uma legislação melhor, mais atrativa dos negócios. Isso é muito comum em federações, como nos Estados Unidos, você ter diferença entre municípios, entre os Estados. O município de São Paulo é um exemplo, ele já fez uma classificação de atividades de baixo risco, médio risco e alto risco. Nós vamos ter uma classificação geral e se o município quiser adotar a classificação geral, ele pode adotar, se ele quiser criar uma outra classificação, ele pode adotar. Isso, evidentemente, aqueles que estiverem usando o padrão nacional, fica muito mais fácil receber investimentos, receber a expansão de redes, de varejo, de franquias, que já vão saber o tratamento que elas vão ter em determinados municípios. Sobre o impacto regulatório, se for uma atividade de baixo risco, ela não vai precisar mais ter alvará. Então, em alguns casos, pode ser dois, três, quatro pedidos que ela tem que fazer em diferentes repartições para ter toda a sua atividade regulamentada. Então, eu sou um cidadão brasileiro, eu quero abrir uma atividade de baixo risco, meu município, ele, por exemplo, ele diz que um chaveiro de até 20 metros quadrados numa zona, num zoneamento, o baixo risco cuida até disso, ele fala assim, nessa zona da cidade, fala assim, para ali você é baixo risco. Tudo que o chaveiro vai ter que fazer é ter um CNPJ, que ele vai poder cada vez mais fácil agora, com a medida provisória que também estabeleceu o registro automático de empresas, ele vai, no futuro, poder entrar num site, obter o CNPJ e essa é a única, vai poder também entrar num site e ver qual que é a atividade de baixo risco para a área dele, tem um CNPJ, está livre para fazer seu próprio trabalho. A nossa preocupação é que existe uma preocupação, que os municípios não, pelo menos, tenham uma listagem mínima de baixo risco que seja condizente com todo o país, que seja lógica e que seja saudável. Então, a gente também altera a lei da Rede Nacional de Simplificação de Negócios para estabelecer que os consorciados, os municípios e estados consorciados a essa rede vão ter que obedecer uma listagem mínima, como se fosse um mínimo denominador comum para todos os consorciados. Essa é a ideia para que a gente tenha, pelo menos, um padrão nacional de desburocratização, sendo que os municípios que querem competir, que querem gerar emprego, que querem receber investimentos, vão poder se sobressair como uma competição saudável, como deve ser uma federação. Última pergunta, Manuel, do Jornal O Globo. Boa tarde. São algumas questões. Primeiro, quais serão os prazos de regulamentar essas normas? Porque tem várias coisas aqui, depende de normas infralegais, eu quero saber quais são os prazos delas, das principais. Uma outra questão, como é que vai funcionar essa liberdade de definir preços? O que é isso na prática? O governo está fazendo uma MP dizendo que vai ter liberdade para definir preços, no momento que o próprio governo está intensificando a fiscalização de um preço tabelado, que é a tabela do FRED. Eu quero entender se isso não interfere, são dois discursos diferentes. O governo, no momento, fiscaliza e cria uma tabela do FRED, no segundo momento diz que os empreendedores terão liberdade para definir seus preços, se não há uma divergência nisso. Mas é essa a questão. Obrigado. Nós pretendemos regulamentar essa medida provisória nos próximos 60 dias. As áreas já estão trabalhando, focadas para fazer essa regulamentação. Temos total interesse que isso sai o quanto antes possível, estamos trabalhando com um prazo de até 60 dias. E esse artigo da flutuação de preço, ele é importante porque ele reafirma a convicção nessa medida, na importância disso para uma economia, para a oferta e demanda e sabendo que tem áreas que são reguladas, que já existe previsão legal e, portanto, o governo vai observar. A questão do tabelamento do FRED já vinha da gestão passada, isso foi um acordo para se manter isso aí, mas nós temos que dar direção ao norte que o Brasil precisa caminhar. E se houver realmente uma atividade concorrencial, onde você vai ter oferta e demanda definindo os preços, entendemos que é bom para a economia. Então, é reafirmar a crença, a importância de ter isso aí. Lorena do Estadão. Hoje você tem uma série de regulações econômicas que na nossa margem encontrariam o princípio condicional da livre iniciativa, às vezes por estados, às vezes por municípios e às vezes por promotores que descumprem decisões do CAD. O que a gente está fazendo agora é transcrever uma lei econômica na lei e dizer alterações de oferta e demanda causam alterações de preço. E se o legislador gostaria que aquele preço não flutuasse, ele vai ter regulamentado ou regulado aquele mercado. Mas se o legislador não fala que aquele é um setor regulado, esse é o CAD e os órgãos de defesa do consumidor, que tem sua legislação preservada, não definiram que há uma violação aos direitos de concorrência, aos direitos do consumidor, então existe a partir de agora um direito pessoal potestativo da parte do empresário de flutuar o seu preço conforme alterações da oferta e demanda. Essa é uma grande garantia para a gente sinalizar para o Brasil que esse é um país que aceita pela primeira vez na história a economia saudável de mercado, abraça os princípios de livre iniciativa dentro do Estado Democrático de Direito e vai seguir lutando para cada vez mais receber novos modelos competitivos de mercado. Lorena do Estadão. Obrigada. Tem umas coisas aqui que eu não consegui entender. No artigo 14 tem uma série de alterações que falam de CARF, do que a PGFN pode executar, do que os auditores fiscais podem lançar de crédito. Eu queria que vocês resumissem para a gente, explicasse quais são as mudanças e só mais uma coisa, também tem um artigo que revoga o Fundo Soberano. No ano passado tinha sido uma MP já com essa revogação, ela caducou, não me lembro agora. Por que foi incluída essa questão de revogar o Fundo Soberano nessa MP? Começar pela 10.522, que é a lei que trata da PGFN, da Receita, mas agora não se limita a isso. A ideia, na verdade, a gente está intimamente ligado ao princípio da isonomia e objetivar, objetivar, impedir que decisões para pessoas na mesma situação sejam dispares. Isso não só no âmbito administrativo, o que a gente pretende é que a administração, então, passe a respeitar as suas decisões e apliquem os entendimentos para todas as pessoas na mesma situação. E, havendo na legislação alguma controvérsia, e essa controvérsia em sendo judicializada, a ideia é que, se definindo qual é, então, a melhor interpretação, a administração se vincule a esse entendimento judicial. E aí eu passo, então, a garantir a todo cidadão, não apenas aquele que se socorra do judiciário, o direito de ver reconhecido o seu direito, que já foi, assim, dito pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o que a gente traz, na verdade, então, é um ambiente de segurança jurídica e previsibilidade. Enquanto a administração reconhece os precedentes, ela reduz a litigiosidade, reduz os custos de conformidade, ou seja, reduz o tamanho do Estado onde é desnecessário. E aí, com isso, a Procuradoria, na verdade, já tinha uma política, ou seja, a lei, na verdade, já existia, a 10.22, já previa isso, uma vinculação. O que foi feito é que isso se expandiu agora para toda a administração pública federal. O que a Procuradoria fazia, junto com a Receita Federal, de vincular o órgão que constitui o crédito aos precedentes judiciais, às decisões dos tribunais superiores, agora pode ser feito em qualquer matéria de qualquer ministério, pela Conjur, pela PGS ou pela PGU. Claro, por exemplo. Eu não vou recorrer num processo em que a Justiça já decidiu o que eu perdi. Exatamente. É a administração deixar de litigar quando, em determinadas situações que estão ali nos incisos, já se sabe o resultado daquele litígio. Ou seja, não se pode mais em barreirar, ficar empurrando o processo. Ou seja, a gente reduz, reduz o problema do judiciário, inclusive, de número de processos. E você coloca todos os cidadãos, contribuintes no caso da PGFN e Receita, e outros no mesmo patamar. Ou seja, você não estimula um corre-corre judicial, muito pelo contrário, em havendo uma decisão, um paradigma fixado, todos têm direito à aplicação daquele precedente, desde que internalizado, segundo as normas que estão previstas ali. Esses lançamentos de crédito também é a mesma coisa? O auditor fiscal não vai lançar crédito em situações? O auditor fiscal já hoje, ele não lança, por exemplo, em quando há uma DIA ou uma repercussão geral ou um recurso repetitivo julgado, nos termos de um parecer que interpreta essa decisão, um parecer de força executória, que diz o órgão jurídico, diz para o órgão que constitui o crédito quais são os limites daquele julgado e aí a administração passa a observá-lo de forma como se lei fosse. Então, a ideia é que a gente faça isso, a receita já faz e que todos os outros órgãos da administração também passem a fazê-lo. E aí, em relação ao CARF e outros pontos de respeito, aí a racionalidade ao Estado atuando de forma eficiente, no sentido de não causar mais prejuízo, ou seja, não gastar mais recursos do que aqueles que podem ser obtidos em eventual recurso. Então, a ideia é racionalizar e reduzir o contencioso administrativo e judicial. E o Fundo Soberano? O Fundo Soberano, na verdade, é um fundo já esvaziado e extinto. Houve uma MP no ano passado que não foi convertida em lei, mas, na verdade, ele só existe para consumir recursos para sua manutenção e escrituração. É daqueles esqueletos legislativos, como a lei delegada, que só sinalizam para um Estado ineficiente que a gente procurou aproveitar por conta do contexto e inserir na medida, porque havia bastante pertinência temática. No Fundo Soberano, não tem. Não. O que tem, na verdade, é uma demanda por recurso para mantê-lo ativo sem nenhum recurso. Então, é uma despesa sem nenhuma consequência. Última pergunta, Cláudia, da Record. Boa tarde. Desculpe, para mim ainda não ficou claro o porte dessas empresas que serão, vamos dizer, beneficiadas por essa medida. Aqui na nota imprensa, fala que o objetivo é a livre iniciativa e o amplo exercício da atividade econômica, favorecendo especialmente os pequenos empreendedores. Que empreendedores são esses que vão ser beneficiados? Obrigada. A definição da atividade de baixo risco passa também pela definição de porte. Então, isso faz parte do regulamento que vai definir se aquela atividade é baixo risco ou não. Você ter uma costureira trabalhando ou ter 100 costureiras no ambiente pode mudar a classificação do risco. Então, isso vai ser enfrentado quando houver regulamentação. Então, você vai ter o porte... Não é basicamente para aquele MEI, vamos dizer assim, que tem uma atividade para se... É pelo risco. Então, não pelo tipo societário. A gente não vai dizer todas as empresas MEI, Eireli ou limitada. A gente está fazendo pelo risco. Você pode ter uma atividade MEI que pode ter algum risco. Então, o objetivo é focar no tipo de risco que apresenta para a sociedade. E isso tem que ser regulamentado. Está encerrada essa coletiva. Muito obrigada a todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.